Como serão os preparativos da bateria de uma escola de samba? O documentário Coração do Samba traz pra você o exuberante universo da musicalidade e da paixão por aqueles que fazem o maior espetáculo da Terra. Coração do Samba é estreia na programação da segunda da música. A bateria continua sendo o coração da escola. Tu já viu um corpo sem coração? Ele comanda tudo. Não existe ritmista de escola de samba que não ame o que está fazendo. Na quinta do pensamento, no documentário O Engenho de Zé Lins, o diretor Vladimir Carvalho revela a vida e obra do escritor José Lins do Rego, desde a sua infância, no ambiente de seus romances, até a maturidade e a glória literária. O modernismo brasileiro começou, na realidade, com esse pessoal do Nordeste. Ele está muito injustiçado e não é só editorialmente, não. Eu acho que José Lins do Rego é um injustiçado pela crítica brasileira. O mundo inteiro anda se questionando sobre as reais vantagens e desvantagens da utilização da cannabis, tanto na medicina quanto no lazer. Na cesta da sociedade, vamos exibir o documentário australiano A Demonização da Cannabis, que fala sobre a versatilidade da planta e as manipulações políticas e industriais que levaram à sua proibição. A melhor forma de natural fibras são, na verdade, em geral, farm crops, especialmente, hemp, e flax, também. Eu não acredito que ninguém poderia ban a planta que é absolutamente natural e maravilhoso e puteira para todos os usos, com thousands de usos. A CIDADE NO BRASIL